Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Será que você é o tipo de pessoa que sabe esperar? Você é o tipo de pessoa que tem paciência? Diante da luta da adversidade, quando você se vê numa situação desconfortável, você ouve uma palavra de... espera! Como é que você reage diante dessa palavra? É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. Mas antes eu preciso muito que você me ajude. Compartilhe o link dessa palavra com mais pessoas, manda nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, deixe o seu joinha, assim você me ajuda muito aqui no canal e deixe o seu comentário, inclusive pedido de oração aqui nos comentários, tá bom? E se você precisa adquirir bíblias, livros, você pode contar com as livrarias Família Cristã. Eles têm o melhor em livros e bíblias e com o menor preço. E além de tudo, além de você pagar o menor preço, ter uma entrega rápida aí na sua casa, você indiretamente vai estar ajudando uma empresa que ajuda muitos ministérios a propagar a palavra de Deus e o nosso canal é um desses ministérios. E eu já te agradeço. Que Deus te recompense. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 27, versículos 13 e 14. A palavra que eu trago hoje, ela tem um endereço certo. Ela é para a pessoa que está passando por uma luta, adversidade, uma situação desconfortável que às vezes tira a paz, a tranquilidade, que às vezes traz dor, angústia. Mas uma situação pela qual você vai precisar passar por ela, não tem como fugir. Você tentou evitar, você fez o que era possível, mas você está diante dela. Então você não tem outra escolha. Você precisa passar por ela. Então, se você tem que passar, você não pode escolher passar ou não passar porque você só tem uma alternativa, é passar por essa situação. Se você não pode escolher se passa ou não, você pode pelo menos escolher de que forma você vai passar por essa adversidade, por essa luta, por esse desafio. E você pode fazer como o salmista. O salmista também se encontrou numa situação assim, num determinado dia da sua vida. E ele deixou essa declaração que vai servir de ânimo, de conforto, de esperança e que vai, de alguma forma, dar estrutura para você vencer essa batalha. Porque você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Aqui, o salmista está dizendo, apesar disso, quando ele diz apesar disso, ele já está fazendo, de alguma forma, a conclusão de algo que ele disse lá atrás. E lá atrás, ele vai mostrar o cenário como está. Talvez um cenário como o seu, um cenário em que você está diante da luta, da crise, da adversidade. Você tentou, de todas as formas, evitar, mas não foi possível. E aqui está você, diante dessa situação. Você vai ter que passar por isso. Mas olha, apesar disso, tenha certeza, presta atenção nisso, é Deus falando com você. Tenha certeza, você viverá até ver a bondade do Senhor na terra, na tua vida. Isso é uma injeção de ânimo para te dizer, você não vai ficar caída, prostrada, você não vai sucumbir, você não vai deixar de experimentar a vitória que Deus tem para você. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Talvez você já experimentou fazer um monte de coisas por sua própria vontade. Na hora da dor, na hora da luta, da necessidade, sempre você foi lá, tomou a frente, tomou as rédeas da situação e fez aquilo que estava à sua mão. Mas de repente, você percebeu que na maioria das vezes que você tentou fazer do seu jeito, não deu certo, não resolveu e o problema acabou aumentando ainda. Então agora eu tenho uma proposta para você, uma proposta que vem do coração de Deus. E é um Deus que te ama, é um Deus que sabe da sua luta, da sua dor, é um Deus que te conhece, é um Deus que te gerou, é um Deus que sabe de todas as coisas que acontecem com você. E Ele não está indiferente à sua dor. Se você já tentou muitas vezes fazer do seu jeito e percebeu, constatou, chegou à conclusão de que não dá para fazer dessa forma, experimenta fazer diferente dessa vez. Apresente sua condição a Deus, faça como salmista, e você verá que Deus vai prover, Deus vai intervir, e você vai ver a sua situação tendo uma solução. Tem uma música que eu gosto muito, tem uma música que eu gosto muito, uma música antiga, que diz assim, Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Eu quero convidar você para orar diante dessa declaração, convidar você para colocar a sua causa, o seu problema diante de Deus, e pedir a Deus que te ensine e te ajude a esperar nele. Vamos orar. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, e eu me apresento a ti com todos aqueles que me acompanham. Há muitas pessoas aflitas, angustiadas, há muitas pessoas, meu Deus, que precisam urgentemente de um socorro que venha do alto, um socorro que venha de ti, meu Deus. Há pessoas, ó Deus, precisando aprender a esperar em ti, porque já fizeram do jeito delas, mas não deu certo, deu tudo errado, acabou se complicando ainda a situação, meu Deus. Mas agora eu peço, ajude-nos, ajude esta pessoa, Pai querido, a aprender a esperar, a aprender a colocar nas suas mãos, e não retirar, e deixar que o Senhor faça, porque o Senhor faz de forma perfeita, meu Deus. O Senhor faz de forma definitiva. Então, Senhor, eu apresento a vida, e as causas de cada uma dessas pessoas, que me acompanham agora, e peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa operar milagres na vida de cada uma delas. Senhor Deus, eu sei, Pai querido, que é muito, muito difícil, às vezes, esperar, quando estamos em meio à dor, à luta, ao sofrimento, na escassez, às vezes, com dificuldade para honrar os compromissos, ó Pai. Por isso, eu te peço, que o Senhor possa levantar pessoas, que possam abençoar, que possam ajudar essa pessoa, esse irmão, essa irmã, a enfrentar essa dificuldade, e ser também um suporte de oração, ou quem sabe, até mesmo, de uma ação, ó Pai, concreta, de ajuda, de amparo, diante da crise, diante da dificuldade, meu Deus. Levanta pessoas que possam ajudar, ó Deus, a atravessar o deserto, ajudar a atravessar a crise, e esperar confiante no Senhor. Meu Deus, só Tu podes operar milagres verdadeiros, só o Senhor tem o poder de tocar o coração das pessoas. Por isso, eu clamo a Ti, ó Deus, ajude-nos, socorra-nos, ajude-nos a esperar em Ti, meu Deus. Manda a provisão, abre portas, envia a cura, a libertação, a restauração, faça um milagre na vida, de cada uma dessas pessoas, para que elas possam testemunhar, e glorificar, o nome poderoso e santo, do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Assim, eu te peço, meu Deus. Amém. Agora, o meu pedido é a você, que ouviu essa palavra. Essa palavra abençoa a sua vida? Então, compartilhe com mais pessoas, me ajude a espalhar essa palavra. Aperta no gostei, aí no joinha, assim você me ajuda muito mesmo. Deixe o seu pedido de oração, ou o seu testemunho, ou o seu comentário, acerca dessa palavra, aqui nos comentários. E se você precisar de bíblias, ou livros cristãos, clica no link, na descrição desse vídeo, que é o link das livrarias, família cristã. Se você tem tempo, para ver mais um vídeo, eu quero indicar, esse vídeo aqui, para você assistir, eu creio que ele também, pode edificar a sua fé. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê vitória, para a honra e glória do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.